Música Nesta lida de costeiro Você trabalha o tempo inteiro Até que o dia termina Quando chega a tardinha Na canoa vem farinha E nele xivo da argentina Lavendo quase de graça Vem o barrio de cachaça E cinco latas de melado Encosto a gendarmeria E num pé me mando a lacria E vem o rio cada outro lado Trago azeite, trago graxa Gental de beira na bombacha Caramelo pro escuri Venho quase bem aflita Pra trazer a mercedita Pra um dia morar aqui Venho quase bem aflita Pra trazer a mercedita Pra um dia morar aqui Música Todo posteiro é toqueiro Traz o rio por parceiro Na hora de chibiar Porém fica separando Defensou nos acenando Pelas barrancas de lá E na ceba e a canoa Levando firme na proa O índio a cantar Olá Um dia mudo de pago Ou então juro que trago Meu bem pra um lado de cá Trago azeite, trago graxa E na algebeira na bombacha Caramelo pro escuri Venho quase bem aflita Pra trazer a mercedita Pra trazer a mercedita Pra um dia morar aqui Venho quase bem aflita Pra trazer a mercedita Pra um dia morar aqui Pra um dia morar aqui Al reflejo de la luna Dibujar en la laguna Cantaban mis madrigales En noites primaverales Al reflejo de la luna Dibujar en la laguna Dibujar en la laguna Cantaban mis madrigales Aprendí lo que brachar Pasar la vida cantando En mis versos y dejando Porque el caer en los panales Tiro al pueblito querido Rinconcito abandonado Evocando a mi pasado Eu jamás te olvidaré Mientras viva llevaré Como un recuerdo querido Porque en el chaco ha sido Donde pase mi niñez Aurelias del rio Nero Aurelias del rio Nero Escuché por vez primera Con dulce voz verdadera O amor de uma mulher Por isso deixo no ar E carinho mais sincero A voz expressa que quero Até que te volto a ver Mientras viva o levaré Como um recuerdo querido Porque no chaco has sido Donde pases de viver Grande irmão, nosso brasileiro Llegando o tratecito O amor de uma mulher O amor de uma mulher O amor de uma mulher Por abuela! O amor de uma mulher 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 O amor de uma mulher